Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já é inscrito, já vá deixando o seu joinha. Assista o vídeo até o final, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Seja bem-vindo. Vamos para mais um vídeo. Hoje, meditando na palavra de Deus, eu quero falar com vocês, mulheres de Deus, acerca do tempo. O tempo pode trazer vida ou o tempo pode gerar a morte. Só depende da organização. Deixa eu falar do tempo. Se não abrimos a nossa Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, Primeiro, a Bíblia vai dizer que debaixo dos céus há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo número 3, versículo de número 15. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus pede conta do que se passou. Vale lembrar que Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele não precisa do tempo. Ou seja, o tempo foi feito para que o homem vivesse e vivesse bem, organizasse bem a sua vida. E Deus, sendo o Senhor do tempo, todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle. Ele não precisa que o tempo traga o amanhã para que Ele conheça o amanhã. Ele conhece o amanhã. Ele é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de amanhã. Ele já sabe do amanhã. Então, aqui, Deus usando Salomão, Ele fala conosco que o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Todas as coisas estão diante de Deus. E Deus pede conta do que se passou. O que eu plantei, eu vou colher. O que eu semeei, a lei da semeadura. Eu não posso fugir daquilo que foi semear. E Deus pede conta, dependendo da semente que foi lançada. E eu quero falar para vocês, servo de Deus, acerca do tempo. O tempo, como eu falei aqui para vocês, pode gerar a vida. Então, organize o seu tempo para que você tenha vida. Porque o próprio Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Hoje, infelizmente, muitas mulheres não estão se organizando no seu tempo. E estão morrendo. Estão vivendo em lamúria, em sofrimento, em dor. Justamente por causa da má organização do tempo. Nós precisamos, como seres humanos que nós somos, precisamos de um tempo para descansar, relaxar, nos alimentar. Precisamos de um tempo para trabalhar. Porque o trabalho, ele não só dignifica o homem. Como o homem, ele praticando exercício, ele vai estar cuidando bem da sua saúde. Como precisamos também ter um tempo para meditarmos, para buscarmos ao Senhor cuidar bem da nossa casa, do nosso esposo, dos nossos filhos. E só o Senhor do tempo é quem pode nos dar condição para administrarmos bem o nosso tempo. Porque vale lembrar, nós mulheres somos dotados de diversas habilidades. Por que não nos chamar de... As mulheres são bombrilhos. Mil e um utilidades. Porque é o que somos. Fomos dotadas por Deus de muitas habilidades. Eu sempre lembro disso. Que a mulher, ao mesmo tempo, ela arruma a casa, ela lava a roupa, ela faz comida, ela ensina a tarufa de casa. A criança, ela tá com o cabelo na hidratração. É Deus quem nos ajuda, quem nos capacita, quem nos dá a condição. Primeira coisa, cuide-se. Serva de Deus, mulher de Deus. Tire um tempo para cuidar de você mesma, do seu corpo. Se organize, prepare a sua alma para todos os dias da tua vida receber um mestre. Para que o mestre, ele não se aparte de ti. Para que o Espírito Santo de Deus permaneça em ti. Primeira coisa, alimente-se bem. Exercite-se. Cuide bem do corpo. Cuide bem da sua alma. Se faz necessário lembrar que estamos em um corpo. Que esse corpo é corruptível. Que nós não somos de ferro. Nós não somos super mulheres. Nós não somos heroínas. de termos super poderes, uma varia de condão e sermos mágicas. Não, nós não somos seres humanos, imperfeitas, cheias de falhas. E precisamos, sim, cuidar do corpo. Porque senão, se a gente não se alimenta bem, se a gente não se exercita, se a gente não tira um tempo para cuidar do nosso cabelo, para cuidar do nosso corpo, certamente a gente vai ter uma vida relaxada. E lá na frente, talvez hoje, você não se cuide bem. E lá na frente, você vai colher da má administração hoje, nesse tempo. Quantas mulheres hoje, com pressão alta, com diabetes, com estresse, depressivas, com angústias profundas. Porque não produziram bem o seu dia, infelizmente, quando chega o dia da colheita. É árduo, é amargoso, é choroso e é muito difícil. E eu quero dizer para vocês que muitas mulheres, muitas, já desceram até a sepultura por não saberem cuidar bem do seu tempo. Não saberem administrar o seu tempo. A nossa irmã Maria, quando Jesus chega em sua casa, ela soube escolher bem aquele tempo, aquela oportunidade. Como diz um ditado popular chinês, que há três coisas que não há como voltar. Flecha lançada, palavra dita e oportunidade passada. Então aproveite. Depois que se lança uma flecha, como pegar a flecha novamente? Porque ela já foi lançada. Palavra, ela dita, depois que ela sai, por mais que você peça perdão, mas ela só foi dita. Não tem como recuperar aquilo que foi dita. E o tempo, a oportunidade. E todos os dias, serva de Deus, mulher de Deus, todos os dias, Deus te dá a oportunidade de um novo tempo. Você abriu o olho. Você viu a luz do sol. É uma oportunidade de aproveitar bem o seu tempo. Aqui, na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer, vamos abrir a Bíblia. Eu quero trazer uma palavra para todas as mulheres, focada especificamente para as mulheres. Vamos deixar conferindo aqui no livro de Tito, capítulo número 12, versículo de janeiro 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos. Então, primeira coisa. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus te paz e santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Então, cuide da sua alma. Tire um tempo para cuidar de você mesmo, mulher. Você precisa desse tempo. Segundo lugar, ame o seu esposo, ame os seus filhos. Tire um tempo para sentar com o seu esposo, para conversar com ele, para ouvir ele, para amá-lo. Tá certo? Para fazer aqueles gostinhos que ele gosta. Peça a Deus sabedoria a cuidar também dos seus filhos. Tire o tempo para seus filhos. Se você não tem tempo para seus filhos, lembre-se. Alguém vai ter tempo para seu filho. E este alguém pode introduzir teu filho para o mau caminho. Abrace, cheire, escute teu filho, ria com ele, brinque com ele. Se ainda for criança, faça as tarefas de casa. Não deixe que outra pessoa venha ensinar. Ensine você. Tire o tempo. Mas se o tempo tivesse 48 horas? Não, o tempo, a Bíblia diz que é determinado. 24 horas dá e sobra. E olha que eu sou mãe de família. Certo? Terceira coisa. Cuidar da alma. Cuidar do corpo. Tempo para cuidar da alma. Tempo para cuidar do corpo. Tempo para cuidar do marido. Tempo para cuidar dos filhos. E tempo para cuidar da casa. Como está escrito em Tito 2, 5. A serem moderadas, castas, boas, donas de casa. Então, tira o tempo para arrumar sua casa. Para cuidar bem da sua casa. E não se esqueça. Busque o reino do Senhor. Porque o Senhor, Ele cuida de você. Ele cuida das suas coisas. Ele cuida do que é seu. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus, Ele é Senhor do tempo. Mas debaixo dos céus. Deixou determinado um tempo para todas as coisas. E nós, como seres humanos, precisamos desse tempo. Nos organizarmos no tempo. Para vivermos um tempo de eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho, gente. E até o próximo vídeo.